Desde que a Ava nasceu, todas as peças que eu compro, eu penso que elas vão ficar para a Ava. E é muito legal. Eu tenho as melhores memórias da Ava fazendo suas edições, dos looks. Ela sempre foi muito diferente, muito autêntica. Sempre quis vestir roupas que ninguém estava vestindo. Sempre pensei na minha mãe como uma inspiração. Sabe o estilo dela, sempre roubo as roupas dela. Então realmente eu acho que eu estou ficando mais próxima da moda. Tendo com a Ava todos os dias. Eu acho que nem ela tem noção do quanto ela me transformou. Do amor que ela trouxe para mim, do jeito que ela me fez mudar completamente a minha visão da vida. Eu amo ela demais. Com certeza ela é a maior inspiração que eu tenho e vou ter no mundo.